Música Pois é, de volta então aqui no seu canal 10 e mais na casa nova agora recebendo nosso querido eterno presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Fernandópolis e conselheiro, é o nosso deputado da UAB aqui da região de Fernandópolis para São Paulo, doutor Henrique Dias aqui no seu canal 10 Presidente, um abraço, boa tarde, o senhor viu que é simplesinho, mas é aconchegante né está limpinho, cheirinho de tinta nova né presidente, um abraço, boa tarde Boa tarde Vono, boa tarde internautas e telespectadores do canal 10 aqui é um prazer de participar aqui na casa nova como eu disse para você, sejam muito bem vindos novamente e que o canal 10 continue fazendo esse trabalho de prestação de serviço para a comunidade de Fernandópolis e região e o conteúdo é o que realmente importa Vono e nesse ponto o canal 10 tem se sobressaído no meio de comunicação da nossa região inclusive nós devemos muito, primeiro a Deus tudo né e a Jesus depois aos nossos parceiros, nossos companheiros como doutor Henrique vem aqui colabora conosco né e nos ajuda essa grande audiência eu tenho encontrado muitas pessoas nas ruas e que comentam inclusive os quadros por exemplo, o colega nosso doutor João Pimenta né olha, sábado encontrei com ele né no Flex, supermercado e ele me dizia, eu assisto ao programa né parabéns o canal 10 o Boaz que mora no centro da cidade também tanta gente aqui no Jardim Planalto onde nós estamos agora porque nós estamos no novo endereço na rua Nossa Senhora de Santana 361, o telefone mudou também pra quem é de fora 17-3462-6668 o site e o e-mail continuam o mesmo então isso é gratificante pra todos nós né que fazemos televisão aqui o senhor também sem dúvida nenhuma Vono sem dúvida nenhuma é muito importante que o canal continue crescendo e continue alçando o voo próprio continue crescendo com as próprias pernas com bastante independência que é a grande marca do canal 10 e sem dúvida nenhuma a casa nova vai fazer com que vocês toda a equipe do canal 10 se empenhe cada vez mais e possa levar as notícias da nossa cidade as notícias de interesse da nossa comunidade a toda a região e a todo o país que nós temos Fernando Polenses principalmente em todas as regiões do país em todos os cantos do mundo e acompanham hoje graças à internet nós temos a facilidade de nos comunicar com as pessoas os amigos que saíram daqui da nossa cidade e se encontram hoje em diferentes partes do mundo e que ouvem ficam sabendo e acompanham as notícias da nossa cidade através do canal 10 matando um pouquinho daquela pontinha de saudade que sempre fica de quem deixa a nossa cidade mas nunca deixa de ter a cidade no nosso coração inclusive inclusive e-mails que vem do exterior Portugal Itália Espanha né do Japão muita gente brasileira né que acompanha o canal 10 o estado de São Paulo a região toda Doutor Henrique o que que o senhor vai abordar hoje? Olha Vano hoje nós vamos falar sobre os reajustes dos planos de saúde porque nos últimos dias aí foi divulgado o novo índice de reajuste dos planos de saúde e todas as vezes em que os índices são divulgados mas há uma grande balbúrdia uma grande confusão a respeito de como será essa aplicação e de como isso vai afetar diretamente o usuário dos planos de saúde O que é que estão querendo reajustar aí pro pessoal em termos de porcentagem? Detalhe a pronúncia aqui que é muito importante eu sei que esse quadro é muito visto no canal 10 Olha Vano o índice aprovado de reajuste pra esse ano foi de 9,04% é nos últimos 10 anos o segundo maior índice aplicado nos reajustes de plano de saúde e é infelizmente mais uma vez é um índice bastante superior aos índices de inflação que apesar de que nós ouvimos os nossos governantes dizendo que a inflação é praticamente inexiste mas ela tem os índices são em torno de 6% e os reajustes praticamente são cerca de 50% maiores do que os índices inflacionários e leva nos últimos 10 anos um reajuste acima da média inflacionária em quase 40% os índices inflacionários nesse período chegaram próximos de 100% e os reajustes dos planos de saúde atingiram cerca de 140% então mais uma vez o usuário dos planos de saúde acaba sendo prejudicado e nós temos algumas entidades de defesa do consumidor que tem se batido contra esses reajustes e principalmente as metodologias que são aplicadas a esses reajustes e algumas delas já estão se manifestando estão se movimentando inclusive criando canais de comunicação para que o usuário possa manifestar sobre o seu plano sobre o seu caso específico e possa com isso dar subsídio para que essas entidades possam tomar algumas iniciativas mas doutor o que é que o governo pode fazer em cima disso aí para poder arbitrar alguma coisa porque como o senhor colocou está acima da inflação o governo pode fazer alguma coisa? olha Rona infelizmente quem autoriza esses aumentos são as agências reguladoras a agência nacional de saúde que é criada pelo próprio governo para fazer a regulamentação desses setores como nas telecomunicações como em todos os setores existe também na saúde e é esse próprio órgão que autoriza esses reajustes mas na justiça as entidades de defesa dos direitos do consumidor tem tomado iniciativas e proposto ações para casos específicos que tem derrubado em alguns casos esses reajustes para que esse reajuste seja aplicado caso a caso caso de cada categoria então o próprio IDEC que é o Instituto de Defesa do Consumidor que é um dos órgãos de Defesa do Consumidor mais atuantes que nós temos aqui no Brasil criou um canal exclusivo para que os usuários as pessoas que têm os planos de saúde possam se comunicar e através desse canal fornecer sugestões e clarecimentos sobre os casos específicos para que o IDEC possa fazer um levantamento de todos esses casos e criar embasamentos para que sejam tomadas iniciativas em especial ajuizadas ações que combatam esse reajuste que foi autorizado pela Agência Nacional de Saúde então que fique bem claro aqui o doutor ele está fazendo a colocação que fique bem claro é Brasília o governo federal exatamente a Agência Nacional de Saúde que é o órgão regulador dos planos de saúde dos casos de saúde em geral então é o próprio governo federal que está fazendo isso aí o governo que não está olhando aqui para baixo onde nós estamos que ele está lá no pedestal e ele autoriza então a inflação ele diz que é 6,5% e autoriza 9,5% não é isso? exatamente parece que é pouco 3% mas é na verdade numa inflação em um país em que tem 6% segundo o governo que é mais mas ele diz que é 6,5% parece que é pouco mas não é pouco não não é pouco e realmente se você for levar ao longo dos últimos anos e essa pesquisa que foi feita pelo IDEC apurou que nos últimos 10 anos com essas diferenças reajustes sempre acima dos níveis de inflação os reajustes dos planos de saúde foram 40% maiores do que a inflação no período então a inflação no período foi cerca de 100% ao longo dos anos exatamente a inflação acumulada e dos planos de saúde 140% então de 1% 2% a mais ao ano acumulando se torna um valor muito grande e que acaba pesando no bolso do consumidor para que você tenha uma noção é quase que esses 40% quase que metade a mais do que aquilo que você deveria pagar é por aí exatamente é isso mesmo o que a Marcia quer abordar nesse tema só para complementar esse assunto que baseado nessa pesquisa que foi feita pelo IDEC com relação a esses planos de saúde os casos específicos de planos de saúde foi constatado que dois cenários bastante preocupantes um a respeito desses reajustes acima da inflação que pesam no bolso e o segundo é que apesar de que as empresas os operadores de planos de saúde aleguem que esses reajustes são necessários porque novos serviços são oferecidos e novos tratamentos são incorporados aos planos na verdade o que se constatou é que não caminha na mesma proporção o atendimento a qualidade do atendimento nós estamos cansados de ver e ouvir histórias inclusive de pessoas próximas porque essa realidade é comum a toda doença é comum a todas as pessoas nós estamos cansados de ver e ouvir notícias de atendimentos precários de atendimentos ruins fornecidos por planos de saúde então essa pesquisa constatou esses dois disparates que o aumento excessivo e a qualidade apiora no atendimento e em razão disso o IDEC criou esse canal de comunicação e eu gostaria de passar aqui para o nosso espectador a forma de se comunicar através de e-mail que é o planos de saúde tudo junto planos de saúde arroba IDEC é o IDEC ponto org ponto BR planos de saúde arroba IDEC ponto org ponto BR e você vai ser direcionado para ali fazer as informações bem sucintas viu as informações porque os relatos até para que haja uma possibilidade de que sejam analisados e possam servir de base para essas sugestões e essas orientações que o IDEC irá passar e até para fomentar essas ações que provavelmente serão ajuizadas esse e-mail deve conter o nome da operadora não é ou a seguradora no caso de saúde o tipo do contrato que é feito a forma como é o contrato se é um contrato coletivo se é um contrato individual o ano em que ocorreu esse reajuste porque os reajustes são variados de acordo com os planos por exemplo se é de 2011 se é 2012 2013 onde eles também foram acima dos índices ou não informando para isso o percentual desse reajuste e o principal é que esse relato seja breve para que eles possam a partir dali formar uma planilha e que dê embasamento depois a essas ações essas orientações que serão adotadas em favor do usuário dos planos de saúde vou aproveitar doutor Henry apesar de jovem advogado experiente né muito respeitado em toda a região noroeste no estado de São Paulo porque não e até no Brasil para dizer o seguinte gostaria que o senhor falasse pelo menos uns 30 segundos em cima dessa colocação que eu vou fazer ficou bem claro para você que está assistindo o canal 10 que o reajuste é um órgão do governo federal que determina se é aquilo mesmo sempre como ele colocou acima da inflação que chega ao número de 40% a mais do que deveria ser quando lá na constituição é de responsabilidade do governo dos governos federal estadual e municipal a dar assistência necessária em saúde a toda pessoa humana morador no Brasil é obrigação do governo então ele não cumpre a obrigação dele certo doutor ou estaria eu errado ele não cumpre a obrigação dele e ainda autoriza por não cumprir a sua obrigação a pessoa corre num plano particular e ele autoriza a aumentar mais do que a inflação aí não dá né é mano infelizmente o governo não só quando nós dizemos governo são todos em todos os anos municipal estadual federal não tem cumprido com a sua obrigação não só na área de saúde mas principalmente na área de saúde que é a área mais melindrosa e algumas coisas absurdas continuam acontecendo não só nos casos de plano de saúde mas também na obrigação estatal de acesso à saúde nós vimos hoje não sei se você teve oportunidade de ver a situação de Belo Horizonte onde foi mostrado que as ambulâncias do SAMU estão ficando nos pátios dos hospitais aguardando a devolução das marcas porque os pacientes são levados para a internação no SAMU nas unidades de pronto atendimento que são o pronto-socorro elas são levadas lá e não tem leito não tem como ser alojada dentro dos hospitais e não tem sequer marca para receber esses pacientes e eles ficam aguardando internações em caso de 6 horas até 12 horas em caso até de um dia em cima da própria marca da SAMU enquanto isso outros pacientes deixam de serem atendidos porque a ambulância não pode sair para fazer o atendimento sem a marca que é própria inclusive relatando casos de pacientes que ficam alojados nas marcas das ambulâncias que acabam caindo e sofrendo traumas traumatistas e se machucando são levados para tratar de um caso específico e acabam sofrendo as consequências da má gestão infelizmente da saúde pública no Brasil o que é um absurdo e esses casos dos planos de saúde que é uma forma que o cidadão que tem um pouco mais alguma condição melhor procura buscar uma alternativa a essa situação precária da saúde no país também acaba sofrendo as consequências porque vai chegar um momento que ele também não aguenta mais não tem mais condições de pagar o plano de saúde e vai ter que se socorrer vai ter que se valer da rede pública e acaba sobrecarregando ainda mais uma situação que já não funciona a tendência é de ficar cada vez pior infelizmente e aí você que é governador você que é a presidente da república não sabe por que caíram 25 28 pontos de cotação nas pesquisas realizadas e essas manifestações que acontecem o povo já está me permita com todo o respeito de saco cheio não aguenta mais doutor doutor muito obrigado e esperamos aqui na casa nova o senhor na próxima segunda-feira eu que agradeço não tenha dúvida não estaremos aqui se Deus quiser na próxima segunda-feira parabéns uma vez mais pela casa nova muito obrigado muito obrigado doutor Henry Dias nosso eterno presidente da OAB de Fernandópolis e conselheiro que significa ser o deputado nosso da OAB para Fernandópolis nossa região em São Paulo nós voltamos em um minuto e meio e ainda tem esportes para você conferir aqui no seu canal 10 voltamos já